Olá, bom dia, como você está? Espero que esteja tudo bem com vocês, turminha. Estamos aqui para mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos dar continuidade nos exercícios do conteúdo que nós apenas introduzimos na aula anterior, beleza? O conteúdo introduzido na aula anterior, isso é, na nossa videoaula de número 2, o nosso tema era, what sharp is it? What sharp is it? Que forma é esta? Então, você vai ver esse conteúdo na unidade 8, na página 71. E os exercícios que são da aula de hoje, da nossa videoaula de número 3, vocês vão encontrar das páginas 81 à página 89. Hoje é 22 de agosto, videoaula de número 3, bons estudos e vamos lá! Na página 81, que é a página introdutória do nosso conteúdo, você tem essa imagem, né? What shape is it? Que forma é essa? Então, você tem o seguinte comando, count the shapes in the robot, né? Conte as formas no robô. Você vai contar as formas que existem aí no robô e você vai colocar na forma extensa, os números por extensa nos espaços, em branco, logo abaixo, ok? There were squares in the robot, né? Quantos quadrados há no robô? There were circles in the robot. Quantos círculos há no robô? There were triangles in the robot. Quantos triângulos há no robô? Não esqueçam que é em forma extensa, em palavras, correto? Uma dica para vocês. Agora, nas nossas revisões das duas atividades que nós fizemos no grupo de WhatsApp, vocês puderam ver o conteúdo Let's Count, né? Que nós também trabalhamos com os números, beleza? Na página 82, você tem a seguinte imagem, ok? E, novamente, você vai observar aí. Nessa página, além das formas, nós vamos estar trabalhando com as cores, correto? What color are the circles? De que cores são os círculos? Você vai observar lá em cima e vai pintar a resposta correta. Red, blue, yellow ou green? Quais são as cores dos círculos? What color are the rectangles? De que cores são os retângulos? Verifique a resposta correta e pinte. What color are the triangles? De que cores são os triângulos? Ok? Verifique as cores dos triângulos e pinte corretamente. How many squares are there? Há quantos quadrados? Verifique quantos quadrados e pinte corretamente. Logo abaixo, no quadro verde, você vai pintar todinha a bolinha com a resposta yes ou com a resposta no. Ok? There are two small squares and a one big triangle. O que está escrito aí? Há três pequenos quadrados e um grande triângulo. Sim ou não? Veja e marca a resposta certa. There are two small rectangles and two big circles. Há dois pequenos retângulos e dois grandes círculos. Sim ou não? Verifique e pinte a resposta correta. Na página 83, você tem a seguinte imagem. Observe as formas lá em cima, ok? E o seguinte comando, color, quer dizer, pinte. Você vai observar as formas, as cores e pintar de acordo com as cores indicadas nas formas coloridas acima. Beleza, galera? Na página 84, você tem a seguinte imagem e o seguinte comando. Listen and circle, né? Ouça e circule. Observem o que eu vou dizer para vocês agora. Ouçam com atenção. Na letra A. It's a blue circles. It's a blue circle. Ok? Pinte isso aí que eu disse para vocês. It's a blue circle. Na letra B. It's a purple rectangle. It's a purple rectangle. O que foi que eu disse para vocês? Qual foi a forma? Circule corretamente. Na letra C. It's a green square. It's a green square. O que foi que eu disse para vocês? Circule corretamente. Na letra D. It's a red triangle. It's a red triangle. It's a red triangle. Circule a imagem correta que eu disse para vocês. Na questão anterior, observem que nós temos uma sequência aí. Beleza? Então, logo à frente, você tem uma linha. O que você vai fazer? Finish the sequence. Você vai finalizar, terminar as sequências. Correto? Observe a sequência, a ordem correta de cada imagem e continue desenhando até o final das linhas. Beleza? Na página 85, você tem o seguinte comando. E nós vamos ver o que é para fazer aí. Let's count the sides of the shapes. Vamos contar os lados das formas. Na letra A. Novamente aí, nessa questão, nós vamos estar trabalhando com números e formas. E a palavra sides, que quer dizer lado. Ok? A square has sides. Um quadrado tem quantos lados? Na letra B. A has three sides. Um tem três lados. O que é que tem três lados? C. A rectangle has four. Um retângulo tem quatro. O que? A hexágono has sides. Né? Um hexágono tem quantos lados? Verifique e coloque a resposta correta. What's the shape? Qual é a forma? Beleza? Letra A. A pizza general has the shape of... Né? Uma pizza geralmente tem a forma de... Ok? Na letra B. A formule has the shape of two. Uma lua cheia tem a forma de um... Também. Uma lua cheia tem a forma de que mesmo? Letra C. A TV screen generally has the shape of a... Uma. Ou a tela de uma TV geralmente tem a forma de um. E na letra D. O quadro negro, o quadro negro, o quadro em sua sala de aula, tem a forma de um também. Quais são as formas desses objetos, dessas coisas que eu falei para vocês agora? Na página 86, você tem a seguinte imagem, ok? O seguinte comando. Count the shapes and write the results, né? Conte as formas e escreva os resultados. Observe aí que nós temos um triângulo e um quadrado. Triângulos, squares. Quantos triângulos e quantos quadrados aparecem na imagem? Complete com os números por extenso. Complete the crossword. Complete a cruzadinha. Ok? Observe as formas das imagens que aparecem e complete corretamente cada um dos espaços. Beleza? Na página 87, você tem o seguinte comando. Listen and circle the correct answer, né? Ouça e circule a resposta correta. Beleza? Na primeira. A nice cream has the shapes of a... Um sorvete tem a forma de um... Qual é a forma de um sorvete? A forma de um sorvete? Corn. 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 Circule a resposta correta. The sun has the shape of a... O sol tem a forma de um... A forma do sol. Qual é a forma do sol? Circle. 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 Beleza? No outro. A book. General has the shapes of a... Um livro. Geralmente tem a forma de um... Qual é a forma de um livro? A forma de um livro? Rectangle. 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 No último. A window generally has the shapes of a... Uma janela. Geralmente tem a forma de um... Qual é a forma de uma janela? Square. 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 Na letra A, na letra A, na primeira alternativa... An ice cream has the shapes of a corn. An ice cream has the shapes of a corn. Ok? Um sorvete tem a forma de um... Corn. Na letra C. Parabéns se você respondeu assim. Faça as outras três questões. Na página 88, você tem a seguinte imagem e o seguinte comando. Answer the question. Responda as questões. Aí nós vamos estar trabalhando com as cores. Ok? Não esqueça que nós temos uma pergunta. E a partir dessa pergunta, a sua forma de resposta vai usar a expressão... It is. It is. Beleza? Amanhã, quando eu postar nossa aula, eu vou colocar a resposta it's para vocês. E vocês só vão completar com as cores. Correto? It's mais as cores. What color is the triangle? Qual é a cor do triângulo? Na letra B. What color is the circle? Qual é a cor do círculo? Na letra C. What color is the rectangle? Qual é a cor do retângulo? What color is the square? Qual é a cor do quadrado na letra D. Beleza? Na outra questão. Draw a picture using the previous questions, colors, and shapes. O que está escrito aí? Desenhe uma imagem usando cores e formas da questão anterior. Então, você vai desenhar uma imagem, vai fazer um desenho utilizando as formas e as cores do exercício de número 1 da página 88. Na página 89, você tem o seguinte comando. Cut and glue pictures with different shapes. Use magazines. Recorte e cole figuras com diferentes formas. Use revistas. Beleza? Então, você vai recortar, colar figuras que possuem formas diferentes. Não esqueçam que você vai usar revistas para isso. Beleza? Bem, galera. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E é só isso, né? Estão no grupo para tirar qualquer dúvida. Have a nice day. Goodbye. Bye. Bye.